Olá meus amigos, beleza? Hoje o vídeo simplesmente vai ser uma coisa muito legal para todos vocês que nos seguem aí até porque todos não, mas eu creio que vai atingir muita gente aí porque o nosso canal como é de construção barata você vê que a gente usa as formas mais baratas de construir, hoje eu trouxe um vídeo mostrando para você uma playlist nova como sair do seu aluguel ganhando pouco, então acompanha o vídeo e presta muita atenção que eu vou falar no mais rápido possível o mais pouco possível para você atingir o seu objetivo o mais rápido possível também, beleza? Pessoal, como eu vou sair do meu aluguel ganhando pouco Andrade? Eu só ganho R$1.200,00, pago um aluguel de R$350,00 beleza? Vamos lá para as contas, R$1.200,00 você ganha, seu aluguel de R$350,00, vamos colocar R$400,00 de gasto com o mercado R$400,00, R$400,00, e o que mais aqui? Então R$750,00, vamos colocar R$200,00 de... Para mim tomar minha cerveja? R$200,00? Vamos, vamos colocar R$200,00 aqui R$100,00 eu dou para a mulher também pagar as continhas dela, né? Então ficou o que aqui? R$350,00, R$750,00, R$1.050,00, ainda sobrou R$150,00 aqui, ó R$150,00 tem que deixar porque vai que alguma coisa acontece no mês, né? E você não tem nada, então tem que ter R$150,00 aí, beleza Olha que coisa legal, eu peguei o salário, um do salário mais baixo que tem hoje na cidade grande Você não ganha menos que R$1.500,00, uma cidade grande O exemplo que nós vamos falar aqui é como você sai do aluguel na cidade média, tá? É uma coisa muito boa, não vai ser cidadezinha pequena Porque se for cidade pequena, o gasto aqui de vida era muito mais pouco, muito mais pouco Então, beleza, você está na cidade média aí e seu gasto é isso aqui R$350,00 com aluguel, R$400,00 com coisas básicas do mês, né? A dispensa, R$200,00 aí com diversão, né? Tá? É pouco, mas o cara, a gente trabalha e quase que não diverte, né? R$100,00 pra mulher e sobrou R$150,00 aí por mês que eu guardo, né? Na poupança, vai que eu preciso aí, uma hora, belezinha Então fechou seus R$1.200,00 aí Agora, como é que eu vou sair do aluguel? Você viu meu aperto aí, Andrade? Dá pra sair do aluguel desse jeito? Você está vendo meu aperto, cara? Você está entendendo como é que é todo mês comigo? Não sobra nada pra mim E eu estou entendendo, porque também pra mim não sobra Mas vamos ver lá, vamos ver se não sobra de verdade A única coisa que você não pode abrir mão aqui no momento É do aluguel e dos seus R$400,00 de dispensa O restante, filho, abre mão de tudo Ah, vou abrir mão da minha diversão? Tem que abrir Vou abrir mão do dinheiro de R$100,00 que eu dou pra minha mulher e gastar com o que ela quiser? Tem que abrir Porque uma coisa também é, se você sai do aluguel O dinheiro que também você paga no aluguel Você vai poder divertir com ela Então no momento Você vai passar um momento da vida de amargura Tá entendendo? Você vai ter que passar um momento de amargura Pra você conseguir o que você quer, filho Porque se você quiser a mordomia direto Você nunca vai sair do aluguel Uma coisa é, se você quiser viver tranquilamente a vida Sem nenhuma amargura Você vai ficar no aluguel a vida toda Você vai vir seus filhos e seus filhos não vão sair do aluguel Também porque a educação financeira que você deu pra ele foi essa De divertir sem preocupar com o futuro Infelizmente é verdade Mas você abrir mão aqui de R$200,00 da cerveja Não vai mais tomar Porque é bom passar a sua saúde R$100,00 aqui da sua esposa vai abrir mão também Só aí você já economizou R$300,00 E tem os R$150,00 que você não pode abrir mão Mas vamos arriscar Vamos arriscar Vamos ter um pouco de fé também Então tem R$300,00 lá Você vai pegar mais R$50,00 Desse R$150,00 que você guarda Então você vai guardar só R$100,00 Então você vai ter R$350,00 poupado Que foi R$200,00 da sua diversão R$100,00 da diversão da sua esposa E R$50,00 da sua poupança por mês Vai ter mês que você vai poder pegar esses anos Esses R$150,00 aí, tá bom? Então esses R$100,00 às vezes você nem gasta ele Mas é bom guardar esses R$100,00 aí Pessoal, esse vídeo está sendo para aquelas pessoas Que necessitam bastante da sua casa própria E ganha pouco Porque eu sei que não é poucas pessoas não É muitas, são muitas pessoas Lembrando aqui que São muitas pessoas que ainda não tem suas casas próprias E nós vamos Orar a Deus aí Para Deus abençoar vocês, tá bom? Vamos lá Você sobrou R$350,00 O que eu vou fazer com ele? Amanhã mesmo Você vai na primeira Você vai na sua imobiliária Da sua cidade Você vai na imobiliária De uma delas Se tiver mais de uma Você vai em uma delas Vai fazer um orçamento Vai em outra Vai em outra Vai em outra Vai fazer um orçamento A que melhor te atender Os orçamentos É que você vai comprar o seu terreno Ah, mas só com R$350,00 Eu consigo comprar meu terreno? Você consegue comprar um terreno? Hoje até com R$50,00 Meu amigo Financiamento hoje aí Tá aos baques Tá batendo na sua porta Toda hora Cada um Todo dia Toda hora Chega um financiador na sua casa Querendo que você compre Um terreno na mão dele Então você vai fazer a loucura de comprar Ah, eu não consigo dever Você vai dever Você tem que dever Você vai ter que dever A partir de hoje Para você conseguir o seu sonho Beleza? Perde o medo da dívida Quem não deve Não tem Quem não deve Não tem Beleza? Então vamos lá R$350,00 Eu quero comprar Quanto é o terreno na cidade? Na cidade média 20 mil Cidade média Um terreno aí Vou colocar de 20 mil Na minha cidade pequena Um terreno já está 20 Mas é porque o povo aqui Eles gostam muito de Vender as coisas caras Na cidade média Basicamente não é assim As coisas é mais em conta Às vezes a cidade mais pequena Ela sai mais cara Do que a cidade média Então eu tenho Cidade média Vizinhas Que terreno é R$10.000 Aqui para nós É R$20.000 Então vai depender Da sua cidade R$20.000 Aí num terreno Tranquilo R$20.000 Dividido por R$350 Opa R$20.000 Dividido R$350 Vai dar R$57 Parcelas R$57 é um pouquinho Vamos colocar R$58 Parcelas R$20.000 Vai dar R$58 Parcelas De R$350 Ai meu pai R$58 Vai dar quantos meses? Quantos anos? R$4 4 anos R$9 R$8 É muito? É pouco É pouco Você vai pagar seu terreno Em 4 anos Em 5 anos Daqui 5 anos Você vai ter seu terreno Na sua mão Que coisa boa Compra seu terreno amanhã Vamos comprar seu terreno amanhã Pessoal Vamos Orar a Deus hoje Vamos orar a Deus hoje De uma noite Pedir Deus coragem Para nós encarar Um financiamento De um terreno amanhã Olha que coisa legal Vou te explicar Para você aqui agora Já é 8 minutos de vídeo Não sai daí Fica aqui ainda Você vai ter 58 vezes De R$350 Pagando Você vai passar Magura Durante 5 anos Sem gastar Com cerveja Sem gastar Com sua esposa Mas ela também Pode arrumar Um jeitinho De te ajudar Não pode Ela pode Pode vender Um geladinho Pode vender Um guardanapo Pode revender Roupas Pode revender Produtos de limpeza Pode revender Beleza Aliás Então Sua esposa também Esses R$100 Que você dava para ela Ela vai dar um jeitinho De ela mesma Conseguir ele Beleza Não é muita coisa não Não é muita coisa não É basta esforço Então beleza Você vai lá Comprar seu terreno amanhã Tá beleza Ah mas eu não tenho dinheiro Eu só tenho R$350 Por mês A financiadora Não vai me vender não Vai sim Vai Vai lá com R$350 Fala Eu tenho R$350 Por mês É o que eu posso pagar Você vai sair de lá Com seu terreno Você vai sair de lá Com seu terreno Com certeza Eu tenho muita certeza Eu tenho certeza disso Eu já fiz isso Então Meus irmãos também Tá pagando financiamento De terreno Em cidade média Cidade grande Cidade grande É terreno aí De R$30 R$40 mil Então É E eles estão pagando Já saiu do aluguel Então pessoal Como é que você vai fazer R$350 aí Comprou seu terreno Comprei Agora o que eu faço Andrade Você paga quanto de aluguel Você já está devendo 58 parcelas De R$350 Para seu terreno Não é É Andrade Agora E você paga quanto de aluguel R$350 E é que esses R$350 Que você vai construir A sua casa No próximo vídeo Grande abraço Não saia daí Tá Fique com o próximo vídeo aí Não saia Assiste Reassiste esse vídeo Pensa nos comentários aí Mais ideias Que a gente está aqui Para te ajudar Grande abraço Lembrando que eu Não estou com a intenção De ganhar viejos Estou com a intenção De te ajudar Te ajudar Meu canal é muito pequeno O que eu estou falando aqui É verdadeiro Aconteceu comigo Eu pago até hoje Casa de material Nunca parei de pagar De quando eu casei Então É coisa simples da vida Eu só sei que Quando eu faltar A minha casa Vai estar Num valor de R$500 mil Mais ou menos E eu vou deixar Para quem? Para o meu filho De boa Para a minha descendência Não importa Se eu vou passar A minha vida Devendo O que importa É quem está Vindo atrás de mim Vai ter O que falar Que ganhou Ficou com alguma coisa Então grande abraço Pessoal Espera o outro vídeo Que já está por vir No canal Que eu vou fazer Essas playlists Bastante Vou aproveitar Que eu estou Com um tempo a mais Agora E vou fazer Muitas playlists Para você Muitos vídeos Para você conseguir O seu sonho Da casa própria Grande abraço Lembrando que As playlists Da casa de playlists Já é um tipo De sair do aluguel Barato Fazer sua casa Barata Mas isso aí É no próximo vídeo Grande abraço Tchau Tchau Tchau